Os prefeitos que tomaram posse hoje têm um primeiro grande desafio do ano, levar a vacina contra o coronavírus aos moradores. E cinco capitais já têm acordos para conseguir os imunizantes com o Butantan sem passar pelo Ministério da Saúde. Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro já fecharam compromissos para a compra de doses da Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan de São Paulo. Já Recife e Salvador negociam o fornecimento da vacina. Para Bruno Reis, essa é uma prioridade. É responsabilidade do governo federal o fornecimento das vacinas, mas Salvador não vai ficar esperando. Está indo mais além do que ter os freezers, ter as agulhas, as seringas para fazer a vacinação. Nós também pretendemos adquirir as doses. A Frente Nacional dos Prefeitos, que representa as capitais e centenas de cidades com mais de 80 mil habitantes, também assinou há 20 dias um termo de cooperação com o Instituto Butantan. Uma das cláusulas do compromisso garante o repasse do imunizante para os municípios filiados, caso a aquisição pelo Ministério da Saúde não aconteça. Ainda sobre o combate à Covid-19, hoje o presidente Jair Bolsonaro vetou trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias que protegiam uma série de despesas. Entre os gastos que agora podem sofrer contingenciamento, ou seja, corte por parte do governo, estão as despesas vinculadas à produção e à disponibilização de vacinas e também os gastos no combate à pandemia.